Na noite de ontem, um homem identificado como Giovanni Morales da Silva, de 19 anos, morreu após ser atropelado na linha do Potrerito. Ele seguia de bicicleta quando foi atropelado por um carro em alta velocidade. O condutor fugiu logo em seguida. Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU, Serviços de Atendimento Móvel de Urgência, estiveram no local para atender a ocorrência. Giovanni foi encaminhado para o Hospital da Vida, mas devido à gravidade do caso, morreu na madrugada de hoje.